Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra, a quem agradeço a disponibilidade. Queria alertar desde já que farei o uso do modelo de pergunta e resposta para a Sra. Ministra poder gerir o seu tempo, como melhor entender. Começava, aliás, por uma questão que a Sra. Ministra acabou de dizer relativamente aos farmacêuticos. A vacinação é um ato de saúde. A vacinação da gripe não é um ato de saúde e não é o governo que determina que as farmácias podem vacinar, que os farmacêuticos e as farmácias comunitárias podem vacinar na gripe. Qual é a diferença em relação à vacinação contra a Covid-19? Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Obrigada. Sra. Deputada, Ricardo Batista Leite, a diferença é que foi estabelecido um modelo diferente e poderá ser feito também para esta vacinação. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Deputada, por favor. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ficou claro que é uma decisão do Governo. Relativamente a outra questão, infelizmente nós ainda não estamos em condições de fazer uma avaliação destes últimos meses, porque temos demasiados temas prementes em cima da mesa. Gostaria de questionar a Sra. Ministra relativamente aos milhares de portugueses com cancro ou outras doenças incapacitantes, que não têm acesso aos apoios sociais a que teriam direito, porque não têm acesso às juntas médicas e, portanto, não têm acesso aos atestados multiusos. Há, portanto, há até relatos de cidadãos que morreram à espera sem terem tido acesso a esses apoios sociais. Quando é que vão resolver, Sra. Ministra, o problema das juntas médicas que estão suspensas desde o início da pandemia? Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra, por favor. Muito obrigada. Para que não retirem uma conclusão errada, novamente, estamos a resolver. A IRS Norte, 43 juntas médicas a funcionar. A IRS 116. A IRS Luís Vuelvo 322. Valentejo 5. H4. Estão no 30 juntas médicas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. O deputado, por favor. Bom, Sra. Ministra, tenho que alertar a partir da Assembleia da República que a realidade que nos chega diariamente é que as pessoas continuam à espera e, portanto, deixamos o apelo para a sensibilidade para o tema. Relativamente à vacinação da gripe, o Sr. Presidente da República transmitiu, depois de ter sido informado pela Sra. Ministra da Saúde, que quem procurasse ter acesso à vacina da gripe, particularmente as pessoas abrangidas pelos chamados grupos de risco, teriam acesso. Nós sabemos que muitas pessoas com mais de 65 anos e com doenças, por falta de capacidade do sistema de garantir essas vacinas, não foi possível ter acesso à vacina, apesar dos múltiplos alertas para a necessidade de negociar atempadamente, vindo de vários partidos, incluindo o PSD, e creio que estamos todos de acordo que isto não pode voltar a acontecer em 2021. Vários países, neste momento, já iniciaram o processo de negociação para a vacinação da gripe para a época do ano que vem, 2021-22. Pergunto se a Sra. Ministra está em condições de dizer que o Governo português, em nome de Portugal, já iniciou esse processo de negociação também. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Ministra, por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não estou em condições de dar detalhes sobre a vacinação da gripe de 2021. Estou em condições de dizer que o que referimos sempre foi que os portugueses iriam ter acesso a mais de 2 milhões de vacinas no ano de 2020, através do Serviço Nacional de Saúde. Estou em condições de dizer que os 2.500.000 doses de vacinas que chegaram a Portugal neste ano e que resultam do Serviço Nacional de Saúde e também do restante sistema de saúde são mais do que as 800.000 doses que chegaram à República Checa ou do que as 1.800.000 doses que chegaram à Associa, que são bem descomparáveis. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só a Itália aumentou 50% da vacinação para a gripe, mas a nossa preocupação agora é olhar para o futuro e pensamos que deveria ser importante, da parte do Governo, iniciar desde já o esforço para evitar voltar a estar numa situação em que se esgota a capacidade do mercado e depois não termos capacidade de negociação de ter as vacinas necessárias para o nosso país. Outra questão que já foi suscitada pela minha colega deputada do CDS tem a ver com a mortalidade excessiva. Nós sabemos que por cada morte a mais relacionada à Covid-19 há uma ou duas pessoas que morreram a mais fruto de outras causas, de outras doenças e a Escola Nacional de Saúde Pública diz mesmo no seu estudo de 2 de novembro que pode estar relacionado com dificuldades ou acesso aos cuidados de saúde. Já foi claramente transmitido em todos os meios de comunicação as dificuldades que esses acessos têm se representado em termos de consultas, cirurgias, exames complementares. O Partido Social Democrata viu rejeitado uma proposta para a criação de um programa de emergência de recuperação das listas de espera pelo PS. O Governo optou por recorrer aos centros de saúde já com parques de recursos para incitar o plano de vacinação contra a Covid-19. A minha pergunta é muito simples. Como é que a Sra. Ministra pretende responder a esta situação extraordinária de listas de espera para consultas, cirurgias e exames em atraso numa situação em que milhões de portugueses neste momento estão à espera e não têm resposta por parte do seu sistema de saúde? Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Ministra, por favor, para responder. Muito obrigada. Essa é uma situação que tem constituído uma grande preocupação do Governo porque, obviamente, o equilíbrio entre as respostas à doença Covid e à não-Covid são um dos aspectos mais preocupantes desta pandemia para os sistemas de saúde. Aliás, o recente relatório Elsa Taglant, da OCDE, mostra exatamente que essa é uma realidade e uma preocupação transversal a vários sistemas de saúde e mostra o impacto da pandemia em fenómenos semelhantes. Eu gostava de partilhar com os senhores deputados e até de o fazer chegar, mas certamente conhecem. Mostra exatamente o impacto que todos os sistemas de saúde têm tido por força da pandemia. Relativamente a Portugal, aquilo que a nossa resposta é conhecida, ela aparente não só com o recurso a outros setores nos quais estamos a fazer contratos e a reforçar contratos, com os quais estamos a contratar a capacidade instalada para os nossos profissionais lá a trabalharem e também com o reforço da atividade adicional no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Seu doutor, por favor, para continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, agradeço a resposta. Ficamos a aguardar, então, as projeções de recuperação destas listas de espera de consultas e cirurgias e exames para sabermos o que é que podemos perspectivar para 2021 para os portugueses saberem o que podem esperar do seu Serviço Nacional de Saúde. Outra questão agora sobre a vacina contra a Covid-19, fruto do azar que está subjacente aos atrasos com a vacina da AstraZeneca e com base nos números apresentados pelo Governo, no melhor cenário teremos 7% da população portuguesa com imunidade adquirida por via da vacinação em abril de 2021. Isso está muito longe dos 70% necessários para a imunidade de grupo, que aliás a Presidente da Comissão Europeia disse que seriam necessários para alcançar a imunidade desejada para podermos diminuir os níveis de restrição. E, portanto, são duas perguntas muito rápidas. A Sra. Ministra consegue garantir, com base nas negociações com a Comissão Europeia, que todos os países europeus terão apenas 7% de imunidade adquirida por via de vacinação em abril de 2021, tal como estará a situação de Portugal? E quando é que perspectiva, com base nas projeções que tem nas suas mãos, que Portugal atingirá os 70% de imunidade por via da vacinação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não seria sério responder com uma informação da qual não lhes ponho. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado, por continuar, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma outra questão, Sra. Ministra, sobre a vacinação contra a Covid-19. Analisando aquilo que são os dois documentos de dia 3 de dezembro e de dia 17 de dezembro, aquilo que podemos concluir é que uma pessoa com 70 ou 80 anos, com hipertensão arterial ou diabetes, ou com uma obesidade mórbida, ou até com cancro, não será vacinado numa primeira fase e poderá vir a ser vacinado primeiro uma pessoa com 20 anos, saudável, pertencente às Forças Armadas ou às Forças de Segurança. Muito obrigado, Sr. Deputado, por concluir. Se isto é mesmo verdade, e qual o modelo matemático ou científico que foi utilizado para definir a ordem de vacinação de vários grupos. Muito obrigado. Sra. Ministra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. As prioridades de vacinação foram definidas pelas autoridades de saúde, pela Comissão Nacional Técnica de Vacinação, pela Comissão Técnica Constituída para a Vacinação contra a Covid-19 e estão em linha com as dos mais países. Muito obrigada.